Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo Onde eu vi o mundo azul Voltamos aqui para mais um bloco do programa Só Sucesso Está no sucesso que nós recebemos aqui a grande cantora Maíra Lana Fazendo muito sucesso, agenda lotada em toda Minas Gerais Você quer contratar a Maíra Lana? Qual que é o telefone, Maíra? É 031-99621-1536 Maíra, você canta sucesso também da MBB? Não pode falar da MBB? Não pode lembrar de Zé Ramalho, do senhor Valença, dessa tradição da música nordestina Como se diz, é o grande encontro Quando encontraram aqueles tantos cantores lá Lembraram lá do Rio São Francisco, lembraram do Nordeste Canta um pouco para os ouvintes da Rádio Imperatriz Estão te assistindo, escutando esse momento na rádio Um pouco desse sucesso nordestino da música popular brasileira Aquela música daqueles anos gostosos, anos 80, 90 Aqueles anos 70 também, os anos 60, de Nova Venguada Você relembra tudo isso, você é muito nova E hoje é a música que deu as condições de estar fazendo sucesso E também cantando sucesso, que foi grande sucesso desses outros cantores Fala um pouco, o que fez você colocar no seu repertório, na sua ata de trabalho, essas cantores? Ah, eu acho que foi realmente o fato de ouvir, né, os meus parentes escutando esse estilo de música E como eu te disse, eu sempre gostei de música desde pequenininha Então eu escutava muito, tem a referência do meu pai, da minha mãe Que gostava desse estilo de música E ele vai escutando, vai gostando, vai identificando E acabou que hoje esse estilo está no meu dia a dia sempre, né Sempre no seu dia a dia? Sempre É no som do carro, é no som do quarto, é cantando É na gravação ao vivo Com certeza Vamos lá Está muito boa para o sinal Vamos lá, vamos Manda um La Belle de Bijoux Vamos lá, vamos lá La Belle de Bijoux La Belle de Bijoux Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era La Belle de Bijoux Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Da tarde de um domingo azul La Belle de Bijoux 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 Mar e Sol Gira, 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 Gira Um girassol em seus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, cor do desejo, a teu cheiro Em meu lençol, desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena, cor do desejo, a teu cheiro Encantado É muito bom receber aqui Maíra Lana, muito sucesso, canta muito, é muito gostoso vendo você cantar esses sucessos tão marcantes na música brasileira. Hoje a música brasileira passa por uma transformação muito grande, agora vocês relembrando e colocando algumas letras, colocando uma melodia, colocando mais ritmo, fica muito bonito curtir essa música brasileira da forma que vocês estão levando, principalmente você, do jeito que você tá tocando, isso é muito bom Que bom, fico feliz que tenha gostado E também, Maíra, outro sucesso seu mesmo que você compôs, que você quer colocar aqui no programa, qual que é a música que você falou que quer colocar aqui nesse programa nesse momento? É o Amanheceu 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 Esqueça as tempestades e viva o que virá O amor é sempre belo e tudo pode suportar E o que importa agora é acreditar Que a primavera nos corações Flores se abrirão trazendo sensações A vida é sempre um palco e nele vamos estrear Para viver e a sonhar Que a primavera nos corações Flores se abrirão trazendo sensações A vida é sempre um palco e nele vamos estrear Para viver e a sonhar Amanheceu entre as flores Pássaros vão brincar Com o vento cheiro de história tão pura Que está no ar O que importa agora é acreditar Que vamos todos juntos a vida celebrar Que a primavera nos corações Flores se abrirão trazendo sensações Que a vida é sempre um palco e nele vamos estrear Para viver e a sonhar Que a primavera nos corações Flores se abrirão trazendo sensações Que a vida é sempre um palco e nele vamos estrear Para viver e a sonhar Muito bom aí, curtindo E mais sucesso amanheceu Essa música de Maíra Lana Que vem aí deixando aí muita gente aí De cabeça em pé Que composição bonita Bonita, né? Bonita Você também canta caça, hein, né? Canto Qual sucesso você gosta de cantar caça, hein, Maíra? Malandragem, né? Malandragem? Malandragem? Vamos lá, essa malandragem Para encerrar o último bloco Vamos aqui, pega aqui com malandragem Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas veias Três quartos Exando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato E vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Por ver é não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Maíra Lana, grande sucesso da música brasileira, né? Minas Gerais está em alta, muitos compositores e cantores hoje aí E está arrebentando aqui em Minas Gerais Uma delas é a Maíra Lana, que está aí trazendo todo o sucesso para você Da Rádio Imperatriz e me assistindo na televisão Um abraço aí a todos vocês Termino esse segundo bloco Daqui dois minutinhos estão de volta com mais sucesso de Maíra Lana Vai cantar também sucesso aí de Moraes Moreira, Caetano Veloso Muita música bonita aí Falou MPB, Maíra Lana